Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo sobre o processador, na aula de hoje nós vamos falar sobre as instruções. Então a gente vai, nessa aula, contextualizar o que é as instruções, o conjunto de instruções, o formato das instruções, para que nas aulas posteriores nós possamos estudar do ponto de vista prático, utilizando um emulador ARM, as instruções. Então, vamos lá. Primeira coisa, a instrução era uma capacidade, uma ação que o processador consegue executar. E eu, como programador, eu instruo o processador a executar esta ação. Bom, a primeira coisa que normalmente um projetista vai observar na construção, na elaboração de um novo processador, é justamente quais instruções esse processador vai ser capaz de executar. Todos os outros parâmetros, todas as outras configurações do processador são tomadas com base em quais instruções ele vai ser capaz de executar. Então, tamanho dos registradores, largura do barramento interno, estágios de pipeline, tudo isso vai ser desenhado com base nas instruções que esse processador vai ser capaz de executar. As instruções, elas são o ponto em comum entre o projetista do hardware, no caso do processador, e o programador. Mas eu estou falando programador aqui, não é um programador de uma linguagem de alto nível, como Python, Java ou C. Eu estou falando aqui o programador de uma linguagem de máquina, a linguagem Assembly. Então, a linguagem onde eu manipulo, não diretamente, mas no nível muito próximo, essas instruções. Porque diretamente é realmente impossível para os seres humanos manipularem. Eu vou ficar no nível ali muito próximo para manipular essas instruções. O nome dessa linguagem, genericamente falando, é Assembly. E para eu programar em Assembly, eu preciso de um grande conhecimento técnico sobre o funcionamento do processador. E cada processador, como ele vai ter seu próprio conjunto de instruções, o Assembly tende a variar, então, de família para família de processador. Bom, só um outro comentário. Existe alguma vantagem de eu desenvolver em Assembly? A vantagem é que você tem controle total sobre o seu código. Você não delega, por exemplo, o seu código a um compilador para que ele possa gerar o código de máquina. Quando você desenvolve em Assembly, você tem controle total. E, às vezes, esse controle é necessário, principalmente quando o ambiente que a gente está programando, ele é um ambiente restrito, com pouca memória, baixo poder de processamento. Então, eu preciso ter certeza que o código que vai ser executado ali é um código eficiente. Então, eu, como programador, eu posso ir lá e programar diretamente. Caso contrário, se eu programar em uma linguagem de alto nível, eu estou delegando a geração de um código de baixo nível para um compilador ou para um interpretador. Bom, o conjunto de instruções que um processador consegue trabalhar, o conjunto de instruções que está implementado naquele processador é chamado de Instruction Set Architecture, ou conjunto de instruções da arquitetura, então, a arquitetura do processador. Então, eu tenho, por exemplo, duas ISAs muito famosas, que é a ISA do ARM, utilizada em processadores ARM, e a ISA x86, que é utilizada pelos processadores da Intel e da AMD. Como eu havia mencionado anteriormente, a ISA é determinada a nível de projeto antes de a construção do processador. E ela é implementada a nível de hardware. Então, não é possível, por exemplo, eu atualizar uma ISA de um processador. Se eu preciso executar um software que faz uso de alguma instrução específica, como, por exemplo, alguns softwares de virtualização, eu preciso ter um processador adequado para se trabalhar com aquilo. Então, não me resta outra alternativa, se não atualizar o meu processador, comprar um novo processador. Bom, apesar de existirem várias ISAs, conjuntos de instruções diferentes, todas elas têm ali algumas coisas em comum. Então, toda instrução tem um código de operação, também chamado de Upcode, um código único, exclusivo, representado em formato binário, que vai fazer a alusão a alguma ação específica ali da CPU. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Upcode 1101 seja referente à instrução de soma. O Upcode 1001 é um Upcode da instrução de subtração e assim por diante. Então, cada instrução tem o seu códigozinho específico. As instruções, elas precisam fazer referências a alguns operandos. Então, por exemplo, instrução de soma, eu preciso somar dois números. Uma instrução de subtração, eu preciso subtrair dois números. Uma instrução de movimentação de dados, então eu preciso movimentar esse dado para esse outro local. Então, são os operandos da instrução. Então, as instruções, elas podem ou não podem referenciar os operandos. Tem algumas instruções que não referenciam. Assim como existem os operandos, também existe o operando de resultado. Então, por exemplo, no caso de uma soma, eu vou somar dois números. Em qual local eu vou armazenar o resultado? Vai ser em um registrador, vai ser na memória principal, vai ser no dispositivo de entrada e saída. Então, eu preciso fazer uma referência ao operando, ao local aonde esse dado vai ser armazenado. E, por fim, uma referência à próxima instrução que vai ser executada. Tá bom? Então, após terminar essa instrução específica, qual que vai ser a próxima instrução que vai ser executada? Vocês podem falar, mas isso não é função daquele registrador, o PC, o Program Counter, que sempre aponta para a próxima instrução? Realmente. E por quê? Porque, normalmente, as instruções, elas estão em uma em sequência da outra. Então, é correto dizer que a próxima instrução que eu for executar está no próximo endereço de memória. Então, por conta disso, o PC sempre vai ser incrementado. Então, nesse caso, a gente vai dizer que a referência é implícita. Mas nada impede de, a nível de projeto, eu definir que as instruções vão ter referências explícitas. Então, após eu apresentar ali o operando de resultado, eu poderia apresentar o endereço da próxima instrução, fazendo um link para a próxima instrução. Não é o que ocorre. Então, essa referência à próxima instrução, normalmente, ela é implícita. Por quê? Porque, assim, a instrução acaba ficando o quê? Menor, tá? Ocupando menos espaço, acaba tendo um desempenho melhor. Aqui eu tenho o formato de uma instrução, que é um exemplo. Não é necessariamente sempre dessa maneira. Mas aqui eu tenho um exemplo de uma instrução de 16 bits. Então, o tamanho dela é de 16 bits. Sendo que o upcode aqui, ele ocupa 4 bits. E aqui eu tenho, nesse caso, dois operandos. Há dois operandos. O primeiro operando ocupa 6 bits, e o segundo operando ocupa 6 bits também. Totalizando aqui 16 bits. Você pode perguntar, tudo bem, poderia ser uma instrução de soma para somar esses dois números. Mas aonde o dado vai ficar armazenado? Então, nesse caso aqui, a gente pode dizer que o local que vai ficar armazenado o resultado dessa soma é o mesmo endereço aqui do primeiro operando. Então, se aqui nós tivermos, por exemplo, A e B, o resultado, então, seria A igual A mais B. Bom, percebam que aqui, por conta de eu ter 4 bits apenas para o upcode, nesse caso aqui, eu só poderia, nessa arquitetura, ter um total de 16 instruções. Porque 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, eu tenho 16 combinações diferentes que eu posso fazer com 4 bits. Então, não poderia ter mais do que 16 instruções nessa ISA. Agora, as ISAs atuais, elas podem conter aí 50, 100, 150 instruções. Então, obviamente, o upcode, o tamanho dele tem que ser maior. A mesma coisa, a mesma linha de raciocínio vale aqui para os operandos. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui apenas 6 bits de referência, e se isso daqui é um endereço de memória, por exemplo, então é correto dizer que nessa arquitetura, o processador só consegue endereçar 2 elevado a 16 bits de memória. Então, 2 elevado a 16 vai ser igual a 64. Então, ele só conseguiria endereçar 64 células de memória. É uma arquitetura, seria bem simples, um computador bem rudimentar, mas isso daqui, novamente, é só um exemplo. Bom, como eu mencionei anteriormente, cada instrução, ela possui o seu próprio upcode, o seu código em binário. Mas é um pouco complicado, eu não sei para vocês, mas para mim é um pouco complicado lidar com os números binários, principalmente quando eu fosse programar. Então, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma referência, uma instrução de soma, e aí eu precisaria escrever ali os números em binário dessa instrução, ou seja, é um pouco enfadonho, é um pouco difícil de ser feito com isso. Então, quando eu vou programar em uma linguagem assembly, normalmente nós utilizamos uma referência simbólica dessas instruções. E essas referências simbólicas, elas são feitas através ali de siglas, de pequenas siglas. Então, por exemplo, a instrução ADD acaba virando, ou melhor, me perdoem, a instrução de soma acaba virando ali ADD, uma instrução de subtração, sub, uma instrução de multiplicação, poderia virar mu, de divisão div, para carregar dados da memória load, ou para armazenar dados da memória store. Então, é uma sigla, é mais fácil para nós, como programadores humanos normais, lidarmos com palavras, tá bom? com siglas assim, do que lidar, obviamente, com o código, ali no caso, em binário, bem complicado, né? E, além do upcode, os operandos, eles também são representados simbolicamente. Então, por exemplo, aqui nessa figura, eu tenho lá ADD, R e Y. Esse R e Y, dependendo da arquitetura, eles poderiam fazer referências a endereços de memória, por exemplo, ou a registradores, tá? Ou até mesmo a dispositivos de entrada e saída. Então, é tudo aqui de forma simbólica, para facilitar um pouco a nossa vida como programador, tá bom? Agora, quando eu escrevo nesse código, eu preciso passar para um programa chamado montador, tá bom? Montador, ou assembler, assembler, e esse programa, esse programa, ele vai pegar todo esse código que foi escrito utilizando ali representação simbólica, e traduzir realmente para a linguagem de máquina direta, tá? É um passo inferior ao processo de compilação que vocês já estão acostumados, tá bom? Só por curiosidade, o nome que a gente dá para essas representações simbólicas aqui é meneumônicos, tá? Meneumônicos é simplesmente uma palavra que indica ali uma técnica para ajudar a memorizar algo, tá bom? No caso aqui, o código, né? As referências aos registradores e aos endereços de memória. Existem quatro tipos de instruções, tá? Independente da ISA que eu esteja trabalhando. Então existem algumas instruções que vão realizar processamento de dados e aí eu posso ter instruções que são aritméticas que vão operar em cima dos valores de números diretamente e as instruções lógicas que vão operar em cima de bits, tá? Então, por exemplo, que a gente estava falando de ADD, de subtração, multiplicação, se encaixaria dentro dessa categoria. Existem instruções de armazenamento de dados, tá? Quando eu falo armazenamento é no sentido para armazenar dentro dos registradores da CPU, tá? Então, de e para dos registradores ou para a memória principal. Eu também tenho uma classificação de instruções de movimentação de dados, tá bom? Então, que vão lidar com a movimentação dos dados de e para dispositivos de entrada e saída. E eu também tenho instruções de controle que vão se dividir em instruções de teste, tá? Que vão testar ali o valor de alguma palavra, né? Uma espécie de IF, por exemplo, né? Ou estado final de um cálculo para verificar se o cálculo chegou ao valor zero ou ao valor negativo. E instruções de controle de desvio, né? Para desviar ali, Para pular, não para a próxima instrução do próximo endereço de memória, é mais para uma instrução específica, tá? Como, por exemplo, para tratar uma interrupção a nível de hardware, tá? Bom, os endereços que uma instrução pode ter podem variar de arquitetura para arquitetura também. Então, aqueles operandos, tanto os operandos, é, é, os operandos dos valores que eu quero trabalhar, quanto o operando para armazenar o resultado, tá bom? Então, isso pode variar aqui a quantidade deles entre um, dois e três endereços. Eu também posso ter, na verdade, instruções, hipoteticamente, tá? Com zero endereços, tá? Isso vai fazer parte de um exercício que eu quero que vocês façam depois. Mas, por exemplo, no caso de um endereço, como é que ficaria a instrução? Então, seria, por exemplo, ADDR. R. Então, nesse caso aqui, eu só estou lidando com a referência apenas um endereço. Aqui pode ser um endereço de memória, pode ser um registrador. No caso de dois endereços, então, aqui tem, por exemplo, ADDRS, tá? Então, perceba que o R e o S aqui são separados por uma vírgula, né? E aqui, novamente, que pode ser registradores, endereços de memória, dispositivos de entrada e saída, entre mais. três endereços, tá? E aí, eu tenho RST, tá? Novamente, registradores, ou endereços de memória, ou dispositivos de entrada e saída, tá? No primeiro caso, né? Por exemplo, aqui no caso que eu faço referência apenas um operando, vocês podem pensar, bom, como que eu vou somar um número apenas, né? Um número. Só que, nesse caso, vamos dizer assim, o segundo operando, ele é implícito. Então, o processador, ele sabe que, ele sempre tem que somar o conteúdo do endereço R, tá? Vamos imaginar que o R seja um registrador, né? Então, o conteúdo do registrador R com o conteúdo de um registrador implícito, tá? Então, vamos chamar esse registrador implícito aqui, por exemplo, de ACC, tá? Então, esse ACC aqui seria uma sigla para accumulator, né? Então, nesse caso aqui, o que o processador vai fazer? Ele vai pegar o valor que está lá em R e vai somar com o valor que já está no registrador ACC. E o resultado dessa soma vai ficar armazenado no registrador ACC. Então, vamos imaginar que previamente, não importa como, mas previamente, o ACC estivesse armazenando o valor 10. E aqui, dentro do registrador, estivesse o valor 4. Então, ao final desse processo, dessa instrução, o registrador ACC passa a valer 14, né? 10 mais 14, 10 mais 4, 14. No caso de dois endereços, tá? Então, aqui, eu vou somar o resultado desses dois registradores, aqui no caso, se fossem dois registradores, e o resultado seria armazenado aqui, por exemplo, no primeiro registrador. Então, o endereço do operando de destino é implícito, é implícito aqui com o primeiro. Então, aqui seria a mesma coisa que R recebe R mais S. E no caso de três operandos, de três operandos, né, a gente poderia interpretar isso daqui da seguinte maneira, o registrador R recebe o conteúdo do registrador S e o conteúdo do registrador T, tá bom? O número está listado aqui. Posso implementar com quatro endereços? Como eu mencionei anteriormente, posso, no entanto, tá? Com quatro, esse quatro endereço, esse quarto endereço, seria para fazer a referência à próxima instrução que fosse, que seria executada, tá? No entanto, isso torna a instrução muito grande, tá? E o tempo de processamento, de análise, espaço que ela ocupa na memória, tudo isso vai tornar ali o processador mais complexo, né? E o contrário também é válido, conforme as instruções vão diminuindo, tá? Então, elas ocupam menos espaço, o processamento delas acaba sendo mais rápido e o processador acaba sendo mais simples, tá? No entanto, também, a gente acaba ficando um pouco limitado. Então, normalmente, as ISAs, os processadores atuais, eles lidam aí com instruções com dois ou três endereços, tá? Então, é comum que dentro de uma mesma ISA eu tenho algumas instruções que manipulam dois endereços e algumas instruções que manipulam três endereços, tá? Por exemplo, a arquitetura ARM, existem ali instruções que manipulam três endereços, Três operandos e também manipula dois operandos, tá? Aqui, por último, né? Eu só queria ilustrar para vocês, vamos imaginar que eu tivesse que implementar um programa que fizesse essa expressão, tá bom? Então, Y recebe A menos B, né? É o resultado disso dividido por C mais D vezes E, tá? Eu não vou entrar em detalhes, ficar explicando aqui, obviamente, tudo, mas percebam o seguinte, aqui nesse primeiro caso, eu tenho o programa, ele está escrito com instruções em uma arquitetura que lida com três endereços. Então, aqui no caso, ó, são apenas quatro instruções. Aqui no caso, é o mesmo programa, a mesma finalidade, só que em uma arquitetura que implementa apenas dois endereços. Percebam que o número de instruções aqui cresceu, ele aumentou, tá bom? Então, assim, cada instrução individualmente ocupa menos espaço na memória, elas são mais simples de serem implementadas também, porque elas são menores, no entanto, o meu programa acaba ficando um pouco maior, tá bom? e do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista do programador, ele acaba sendo um programa mais complexo também, tá? E percebam que isso se torna mais verdade ainda, tá? Em uma arquitetura que tem apenas um único endereço, então, o número de instruções aqui cresce mais ainda, tá? Elas são mais simples, mas o programa se torna mais complexo, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Então, realmente é uma introdução rápida aí ao mundo do Assemble, tá? O mundo das instruções, a ideia sobre instruções, e na próxima aula a gente vai ver do ponto de vista prático, então, utilizando um emulador ARM, tá? Então, até lá, bons estudos, se precisarem de qualquer coisa estou à disposição para sanar as dúvidas. Um abraço. a alfa e a alfa O que é isso?